E aí meu povo amado, tudo bem com vocês? Estamos grávidos! A gravidez sempre traz, como eu disse pra vocês no outro vídeo, traz esse enjoo, os desejos. E hoje, na verdade, não é ela que tá com desejo, é eu. Tô com o desejo de comer rosca de polvilho. Então eu vou descer aqui no mercado aqui, ela já pediu pra mim passar aqui, pra mim comprar umas bolachinhas e um lanche pro Davizinho. E agora eu já vou pegar umas rosca de polvilho pra nós tomar café. E eu falando pra ela que eu ia pegar, ela já atiçou o desejo de comer. Então vamos nessa, vamos lá comigo lá. Fiz uma proeza aqui, povo. Vou pegar essas roscas aqui e mais umas coisinhas. E aí? Vem! Vou pegar as rosca ali, povo. Mas... A... 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 Eu vou pegar outra pessoa aí, eu vou pegar as bolachinhas do Davi. Ele gosta dessas wafers, sabe? Eu vou pegar algumas aqui. Aqui nesse mercado tem umas na promoção. Tem diversas, mas tem umas que estão na promoção sempre, é bem boazinha. É da marca Orquídea. Então eu vou pegar uma daquelas ali, vou lá, acho que tá lá no outro lado. Olha aí, povo. A mina de ouro que eu achei. Vou pegar uma de cada. Pro lanchinho dele. Aí, gente, peguei uma de limão, uma de morango, uma de leite e uma de chocolate. Agora eu vou pegar as roscas ali. Eu quero me dar pra mim que é umas lá. Tem duas, né? Tem duas. Quanto? Que bom. Gente, se vocês não sabem, tem um monte de doce aqui. Ah, eu gosto tanto de doce, mas eu tô num jejum profundo. Esse fim de semana eu tenho um compromisso. Aqui, numa igreja aqui, eu vou pregar num congresso. Então daí eu tô me puxando um pouquinho, fazendo um jejum, né? Essa semana toda eu tirei o doce, né? E eu tô com uma vontade de comer um doce. Com uma vontade de comer um doce que vocês nem sabem. É mesmo, é? Mas eu comei essas roscas aqui e era isso. Mas eu nem vou olhar muito, pessoal. Vambora. Que a esposa tá esperando. E as crianças. Olha aí, eu tô vendo os doces aqui, ó. Mas eu nem vou olhar muito, pessoal. Vamos embora agora, povo. Comprei, comprei umas azedinhas também pra Vanessa. Que é o enjoo dela, né? Comprei essas azedinhas aqui. É um chiclezinho azedinho. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Ó. É tipo um chiclezinho azedinho. Opa. Perdi, cara. E daí pro enjoo dela é bom, ó. Vou levar pra ela. Gente, uma vontade de comer um doce que vocês nem sabem. Só Jesus na nossa vida. Mas vambora. Vambora. Vou colocar um café também. Daí, tira o doce, tira a bala, tira o chiclete, tira a bolacha, tira tudo que vem do açúcar, né? Tudo que a gente faz pra Deus. Deus tá no controle de todas as coisas, né? Então nós vamos... E às vezes as coisas acontecem na nossa vida. Igual aconteceu a gravidez da Vanessa. Pra nós não ficar também muito acomodados, né? Porque... Às vezes nós estamos numa situação e ficamos acomodados, né? Tipo, eu tô com... Nós temos as três crianças. Podia já ter trocado de carro, né? Pegar um carro maior. Mas o carro tá quitado e daí tu não quer entrar em dívida. E daí tu vai deixando, vai ficando, né? Podia ter comprado um carrinho mais confortável, né? Porque elas ficam um pouco apertadas, né? Apertadas não, né? Mas se fosse o maiorzinho, né? Agora com a chegada do bebê, né? Nós saímos do comodismo pra poder evoluir também. Cheguei em casa, minha gente. Olha só a recepção calorosa que eu recebi. Me lembro que era live. Me lembro que era live. Um tempo atrás. No caso, tu já chegou, já faz uns 10 minutos, amor. Já se trocou. Então a recepção calorosa já foi. Lembra, cheiro? Não, não lembro. Te lembra mesmo, hein? O papai chegava que tu vinha e fazia uma recepção calorosa. O papai errava amanhã. Lembra, cheiro? Agora eu fico esperando. Nem o Davi não vem. Mas agora a próxima criança vai fazer, né? Porque é novidade, né, mamãe? Hã? É novidade. Todos eles, é. Quando são pequenininhos, eles chegam. Papai, papai, papai. Eu sinto falta disso. Hoje a Yasmin veio me receber, mas pra mostrar a bíblia que veio do Mercado Livre. Que nós compramos pra ela. Ela comprou o dinheiro dela, mas eu disse pra ela que eu ia dar pra ela. Muito bonita essa bíblia. Dê um presente pro seu filho. Dê uma bíblia. Ô, glória. Olha aí, ó. Olha lá, minha primogênita. Dá um oi aí, filho. Olha que coisa mais linda que eu li. O meu amorzinho. É a camiseta do pai. Elas usam as minhas camisetas. Uma coisa. Vou confessar pra vocês. A Karolai usa minhas camisetas. Eu também tô com uma camiseta do outro. A Yasmin usa minhas camisetas. A mamãe não. A mamãe ainda. O da vida daqui a pouco vai usar. E o outro filho também vai. Mas é isso aí, meu povo. Até mais ver. Vou mostrar depois pra vocês. Nós tomando café. Estamos tomando nosso cafezinho aqui, né? Arrumamos a nossa mesa, pessoal. Porque nós vamos começar um pedacinho de rosca. Cada um. A miss também já tá comendo. E a mamãe também já tá comendo a rosquinha, né, mamãe? Estamos todos comendo aqui a nossa rosquinha com café. Daqui a pouco nós vamos ver um filminho. E era isso. Até mais.